Esta sexta-feira foi o dia da guerra contra os hospitais. O lamento é do diretor do hospital de Al-Shifa, o maior de Gaza, e onde cerca de 50 mil pessoas procuravam abrigo, depois de uma série de ataques contra três unidades de saúde do território. De acordo com as autoridades locais, morreram pelo menos 22 pessoas. Israel admite a realização de uma operação militar e acusou Hamas de se esconder em túneis escavados debaixo do hospital de Al-Shifa. A Cruz Vermelha Internacional diz que os hospitais da cidade atingiram um ponto de não retorno e que as vidas de milhares de pessoas estão em risco. Já o responsável pelos direitos humanos das Nações Unidas pede uma investigação aos bombardeamentos indiscriminados contra áreas densamente povoadas. A medida que prosseguem os bombardeamentos, prossegue também o êxodo da população local à procura de segurança. De acordo com as Forças Armadas israelitas, mais de 100 mil pessoas deixaram a cidade de Gaza rumo ao sul do território nos últimos dois dias. Há um ano a Ucrânia resgatou a cidade da Kherson das mãos da Rússia, mas o rio de Dnipro, o quarto maior da Europa, continua a ser uma barreira intransponível. Na outra margem, mandam os russos e os ataques contra as posições ucranianas são intensos e constantes, mas não necessariamente precisos. No lado russo, Vladimir Putin fez uma visita surpresa às tropas estacionadas em Rostov-Ondon para discutir os mais recentes modelos de equipamento militar. No entanto, para o Kremlin, a solução não está necessariamente no campo de batalha. A Rússia anunciou ainda ter desmantelado uma tentativa da Ucrânia para estabelecer uma posição permanente na margem oriental do rio de Dnipro. A oposição polaca está a caminho do governo e o percurso está traçado. A coligação cívica de Donald Tusk assinou um acordo com dois outros partidos para formar uma coligação que lhes permite ter maioria no parlamento, mas ainda há um longo caminho a percorrer até poder efetivamente formar um executivo. A coligação... Por favor... A coligação... A coligação... Para já é a lei e justiça que está incumbido de formar governo. O partido foi o mais votado nas legislativas, mas sem maioria parlamentar e sem possibilidades realistas de formar comunicações. Entre elas, o príncipe Harry e Elton John venceram uma batalha legal contra Associated Newspapers. O grupo tinha intentado uma ação judicial em outubro de 2022, alegando terem sido vítimas de atividade criminosa abominável e de violações flagrantes da privacidade, ao terem sido colocadas escutas nas suas casas e oferecidos sobornos a polícias por informações confidenciais. O Daily Mail e o Mail on Sunday argumentavam que as queixas tinham prescrito. O juiz disse que não.